O que não te contaram sobre o Outubro Rosa, sobre essa campanha do Outubro Rosa é que mamografia e ultrassom não fazem prevenção, não são preventivos. Deixa eu só te fazer uma pergunta simples, vou compartilhar aqui a tela até do site do Inca mas eu quero fazer uma pergunta simples. Se você fizer um exame de ultrassom, ele vai te impedir de desenvolver um câncer? Se você fizer uma mamografia, vai te impedir de desenvolver o câncer de mama? Não, não vai impedir. Se não impede, se não evita, como que a gente vai dizer que é prevenção? Como que a gente vai dizer que é prevenção? Eu já trouxe essa discussão algumas vezes aqui, mas tem atualizações, a gente tem que estar conversando, são novas pessoas, e aí vamos voltar nesse assunto aqui. Deixa eu ver, só ajustar aqui a tela para compartilhar com vocês. Vamos lá, vamos lá, aqui agora, aula, ok, esse não, esse sim, compartilhar aqui com vocês e eu tenho certeza que vocês irão entender, estar melhor preparados para lidar com as diversas situações do dia a dia e com este caso e para orientar os seus interagentes, seus clientes da melhor forma. Logitech, câmera, luz, câmera e ação. Ação. Vai aparecer aqui para vocês, ó. Vamos lá, bonitinho agora. Olha só, aqui, ó, pronto. Causas e prevenção do câncer de mama. Ah, eu gostaria ainda que fosse outra tela. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu... Consigo aqui mostrar para vocês. Ah, bom, dá para ver aqui em cima, dá para vocês entenderem, né? Esse aqui é o site do Inca, Instituto Nacional do Câncer, né? Diretamente do Ministério da Saúde, que vem falando sobre a prevenção. Eu tenho que usar como referência aqui órgãos e entidades oficiais. Eu não entendo por que que... Não entendo perfeitamente, tenho minha suspeita, né? Mas como que o Ministério da Saúde, ele tem uma fala na sua página, aqui na página do Inca, e é que não está aparecendo para vocês, mas acima da página tem o logo do Ministério da Saúde. E as campanhas são diferentes. Então, olha só. Prevenção. O objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva. O que você entende como prevenção? Não é isso? Impedir que algo aconteça. Pô, vou prevenir para não acontecer o problema. Como é que você previne problemas com o seu caso? Você vai fazer uma manutenção. Manutenção de rotina preventiva. Na saúde, da mesma forma, né? O que é a prevenção? É você ter os cuidados necessários, um estilo de vida saudável para evitar a exposição a substâncias causadoras do câncer. Isso é prevenção. Eles mudaram o site do Inca. Mudaram o site do Inca. A última vez, eu acho que eu já trouxe essa discussão, foi no ano passado. Não, pera aí. Vamos voltar aqui. Deixa eu achar outro. Inca câncer de mama. Vamos ver se tem a página aqui específica. No ano passado, estava diferente. Estava diferente. Então, quando vê aqui, ó. Câncer de mama. Falar sobre isso. Causas e prevenção. Aí eu estou lá na página, como prevenir o câncer. No ano passado, estava aqui um menu com a prevenção e separado estava assim, detecção precoce. Então, eles mudaram. Eu acredito até para... Você vê que você não encontra mais esse termo, detecção. Detecção. Deixa eu ver. É. Aqui são perguntas e respostas. São perguntas e respostas. Versão para impressão, versão para visualização. É uma cartilha. Cartilha do Ministério da Saúde. Eu não tinha encontrado essa cartilha aqui. Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre detecção. Então, orientar mulheres a respeito da prevenção e da detecção precoce. Vamos lá. Aqui é uma orientação geral. Não vai... Não vai... Não vai... Isso é uma aula específica, né? Aqui está trazendo para pessoas com risco elevado de ter câncer de mama e fala da mamografia, o exame clínico e tudo mais, né? Para uma avaliação. É um exame. Mas não tem explicação da forma como eu gostaria de apresentar aqui para vocês no documento. Eles mudaram no site. Por quê? Tinha uma guia dizendo claramente detecção precoce. Separando a prevenção da detecção precoce. Agora eles colocaram junto com prevenção primária, a prevenção de fato. E agora está chamando a detecção precoce de prevenção secundária. É para detectar previamente as lesões, nódulos e tudo mais. Então, na verdade, os exames não irão impedir, não irão evitar que você desenvolva doença. Pelo contrário, até existem indícios, estudos mostrando que a radiação na mamografia pode até favorecer o desenvolvimento do câncer de mama. Por isso que em muitos países não se faz a mamografia antes dos 50 anos. Em muitos países não se faz. Se 45, 50 anos, aí depende do país. Às vezes até mais, até 55, 60 anos, que são as faixas etárias de maior incidência da doença, da enfermidade. E aí, nós temos que ter em mente quais são os fatores de risco. Então, o primeiro ponto é este. A prevenção não está no exame. O exame é importante no acompanhamento, principalmente quando tem um histórico familiar de um certo período, de uma forma periódica, de acordo com o histórico da pessoa, com a evolução dos exames séricos da pessoa e tudo mais. É importante, é relevante, principalmente o ultrassom, que não vai ter toda a radiação da mamografia. Mas, o exame não impede a doença. Nós estamos aqui hoje para falar sobre prevenção. Sobre qual o caminho para evitar que a doença se desenvolva e também até sobre tratamento. Então, é isso. O pessoal está antenado aí. Eu quero que vocês só pensem, reflitam sobre isso. façam uma distinção que o exame que todas fizeram aqui, que apontaram como preventivo, o exame não previne. Essa é a propaganda. E eu até entendo, até entendo e presumo que se faz a propaganda desta forma, porque existem milhões de pessoas que são muito simples. que fica complicado, você fala, ó, vai fazer uma detecção precoce. Ah, detecção precoce para quê? Então, aí acaba, acabou simplificando a linguagem. Mas a gente não pode confundir, porque tem o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? Imagina que isso aqui é uma moeda. Qual que é o outro lado da moeda? Se a pessoa pensa assim, o preventivo para o câncer de mama é fazer mamografia, ultrassom, autoexame. Esse é o preventivo. Ela fica... Se é uma pessoa que não parou para refletir sobre isso, ela faz o preventivo, faz o exame de toque, faz o autoexame, faz o ultrassom, chega a fazer até mamografia, está tudo ok. Poxa, eu estou bem, posso continuar do jeito que eu estava. Comendo tudo o que eu como, vivendo do jeito que eu vivo, porque está tudo bem, eu estou no caminho certo. É uma ilusão. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado com essa ilusão, para não cair nesse engano, nesse falso senso de segurança. Essa ilusão. Você não vai estar prevenindo nada só fazendo o exame. Então, essa é a minha preocupação e essa é a grande discussão que a gente traz na atropatia e na medicina integrativa. Vamos prevenir de fato? Ok. Qual que é o caminho para prevenção? Teria que se fazer uma campanha, então, prevenção do câncer de mama. Nesse mês, todo mundo vai parar, refletir, analisar como que foi o último ano, como que foram os últimos 12 meses, sua alimentação, está fazendo exercício, para quem fuma, tá? E aí, claro, vai aparecer aqui para vocês, apareceu. O Ministério da Saúde, ele pontua, o Inca pontua aqui, os fatores de risco. O que causa o câncer? Ó, você vai clicando, você vai vendo. O que causa o câncer? 80%, 90%, ó, eles mudaram algumas questões ali, ficou diferente, mas aqui ficou legal, olha a ilustração. 80%, 90%, que ilustração show, está relacionado aos nossos hábitos, estilo de vida, ao fumo, colocaram até um narguilha aqui, cigarro, comida, 10% a 20% genético. E aí, o que pesa mais? O que vai influenciar mais? Ah, mesmo tendo histórico genético, tá aqui, o principal são os hábitos, alimentação, tá? Então, elementos externos, meio ambiente, alimentação, hábitos, e também internos, como questões hormonais, imunológicas, mutações genéticas, emocional, fator emocional, a gente entende que tem uma, um, uma influência muito grande, isso a gente entende, pela medicina integrativa, naturopatia, tá? O ambiente externo, terra, água, ar, ambiente de trabalho, alimentação, uso de medicamentos, ambiente social e cultural, forma de agir e se comportar, que é o fator emocional, tá? Eu não preciso nem trazer slides, isso aqui tá, tá muito correto no, no, no site do, do Inca mesmo, né? Ah, mas claro, tratamento não vai ter aqui, natural, é isso, eu vou passar pra vocês. Como prevenir? Como prevenir? Aí aqui vem, 12 dicas pra prevenir o câncer, não fume, alimentação saudável, mantenha um peso corporal adequado, pratica atividade física, no caso das mães, amamentação, mulheres entre 25 e 64 anos, devem fazer o preventivo, o câncer de colo de útero, aí tá falando de, em geral, né? O Papa Nicolau, claro, isso aí, com certeza. As vacinas, falam-se sobre as vacinas, bebidas alcoólicas, evitar carnes processadas, gente, isso daqui, isso daqui, ó, tinha que processar o profissional, que não, que desconsidera isso daí, né? Lembrei porque é carne processada. Isso aqui é um absurdo, um absurdo, os médicos, às vezes, falam que alimentação não tem nada a ver com o câncer, nada a ver com o câncer.